Eu vou antes de ir direto ao palestrinho de um professor de saúde, que não tem um trabalho sem que essa pode ser centralizado. Eu vou pedir um colega e um irmão, um professor de saúde, vai estar constantemente ligado à vossa filha. Mas a minha política é que essa condição vai ter uma obrigação e, com força de navegar de partir de 100 km. A pinheira da PTG não previsão de 40%. A menina da vontade da cintura, que a gente tem uma boa ideia, que a gente tem uma boa ideia de uma boa ideia que são um objetivo necessário, A objetividade é uma boa ideia. Objetivo que é uma boa ideia. É um variável e como tem um secretário. A nível secretário, não consigo. O Presidente Partido desbloqueava o mundo de reconfusos, capotravos e intervenções de todas as secções. 5 secções. Verdade e Objetivo. O que é o objetivo? Apolir a caderneta. Militar. Continuar a mediativir. Queria brigar a deficiamento. E, por fim, reconheci tudo o caos de mesa de volta de Estado. Gritei o fim de vida. Que é que não me satisfaz. Depois de não acabar a primeira fase de instalação de secções políticas, que saia na volta de que, se pensa, se me moria cá na Palianza Militar, nós não saímos de que Militar não vai para três mil e tem. Que três mil e tem e quê? Que três mil e tem, cada mesa de volta seja uma secção política. Também, com algum objetivo. Aquilo é cada objetivo. A cada mesa de voto, por referenciado, pendiente. Estrutura de investimento. Estrutura de juventude. Estrutura de partido. Naquilo é a colisão de 50%. Que é metade de indigracia, vai votar. Essa estratégia, que é a nossa, não moderada no gabinete, que não esteja, se deterjam, caro, vai nessa e nada. Cada momento, uma etapa. Não vem essa etapa, não vem esse mato. Para que outra etapa? Agora que nós consolidamos, 5 setións de homicídios, através de bases, que nós não vai votar, instalação de secções de meter de voto. A volta de 1 m de voto, um anel está puro lá, está falado ali, não se via, tem televisão ali. 50 lindos. O identifiquei. É fácil, porque cada vez que eu vou lá reduzir, margem de ação, você conseguir, você conseguir tirar o nome de que gente, daqui bairro, ou daqui, como é? Esse é o nome do Colômbito. Exato. Esse é o cara. É o Colômbito. É muito fácil. Aqui lá eu vou, para ver quem é bairro, vou pegar uma plateia de mil guindos, como o Alcacidi, de Baquim. Por que 200 guindos não vai votar? Bora com a minha camisola. Aqui na fuga na data. Não, não põe a camisola, não põe a camisola. Vou trabalhar com o Alcacidi, contra 500 guindos, então vou votar, vou trabalhar com 3 mil camisolas. Como é que ele fala? Diz pelo início. Bom, a nome não vai fazer, a nome não vai fazer um trabalho criterioso, com objetividade, isso é um bombe não vai faltar. Soiniope para capitalista. Com energia pequimais, você viu, como é exatamente? A gente garante com o Alcacidi, não era muito bom? Alcacidi, até rir quebrou. Esquimprocados. подписou níveis no Solana Ni um, não é? 04 noana, 04 noana, 0чики Mil Depois de estar no julgando, vai estar de fé tudo que você está com a votação, está de fé Dona Henna, já voto ou não está? É policial de milano. É policial de milano. Mó firme. Mó firme. Obrigada. Fim? Vou烏ite Eu vou... Sua boca boa? Ben Boca boa coisa? Fora a boca de planta? Eu vou comer Eu vou comer E? Gavei Eu vou comer Não, 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 não. 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 Não, 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 não.